Uma empresa com DNA jovem que enxergou no mercado de tecnologia um nicho para atuar na área de crédito consignado. Foi dessa maneira que os jovens empresários conquistaram seu espaço, apresentando soluções inovadoras para seus clientes. Em 2007, a gente iniciou o desenvolvimento de software para o mercado de crédito consignado, depois que foi identificada uma oportunidade, por conta de uma carência evidente que tinha nesse mercado, muito impulsionado depois de os sócios e fundadores também, Renan Maldonado e outros fundadores na época, terem vencido por dois anos seguidos o desafio Sebrae, que é o maior game do mundo de empreendedorismo. A empresa logo começou a ganhar escala com grandes correspondentes, principalmente no Rio de Janeiro. A gente passou por uma expansão forte com clientes em todo o Brasil, com diversos tipos de operação e modelos de negócio. E em 2018, no ano passado, a gente chegou a um gerenciamento de 5 bilhões em volume de empréstimo consignado. A Atiotec tem um foco no crédito consignado desde que ela foi fundada. E a gente tem, na verdade, um sistema, um software de gestão para o mercado de crédito consignado. E ele engloba todas as áreas que as promotoras, que são os nossos clientes, precisam administrar no negócio delas. Desde a venda, a parte de gestão e a parte financeira. Então, o software completa, de uma maneira geral, a gestão dessas promotoras que fazem a interface do crédito entre o tomador de empréstimo e a instituição financeira que cede o valor. E o relacionamento com os clientes tem ligação direta com o sucesso da empresa. E é fundamental que, nesse relacionamento com o cliente, a gente tenha um time de suporte técnico, de sustentação preparado para receber o cliente nos momentos em que ele tem dúvida, no momento em que ele tem algum problema qualquer que precisa ser reportado, ou até sugestões que são muito importantes para que o time de desenvolvimento de produto receba e continue melhorando a ferramenta para que ela fique cada vez mais aderente. Nos últimos 10 anos, o mercado de crédito consignado no Brasil deu um salto. E para suprir as necessidades tecnológicas desse setor, é preciso inovação e foco no sucesso do cliente. O sucesso do cliente é um conceito que inicia na venda. A gente tem que vender muito bem o software para que aquele cliente contrate e siga e consiga ter o sucesso. Então, o levantamento bom da venda, ele caminha para uma boa implantação. É uma outra equipe que a gente tem aqui que implanta o software que a gente vende. Uma metodologia própria, muitas vezes a implantação é remota, a gente atende o Brasil inteiro, então a gente precisa de metodologias para fazer isso acontecer. Depois dessa implantação, os nossos clientes têm acesso a outros dois setores bem distintos. O suporte ao cliente, que é quando ele tem dificuldades, dúvidas, algumas não conformidades em relação ao sistema, uma tela que não interagiu muito bem. Ele precisa ter uma equipe para apoiar ele e também uma equipe que a gente tem um cuidado especial, que é a equipe de sucesso do cliente, que acompanha e desenvolve junto com ele indicadores e objetivos a serem alcançados. Entre os diferenciais da empresa de tecnologia, está a constante atualização e preocupação com a segurança dos dados dos clientes. Nós somos uma empresa de tecnologia que atende um segmento que não necessariamente tem que ter o conhecimento da tecnologia, então a gente tem que estar sempre atualizado e antenado em relação a essas novas tendências. E aí engloba desde a segurança do dado que fica hospedado dos nossos servidores, a disponibilidade do serviço, ele tem que estar disponível online 24 por 7 com contingência de backup e a segurança de disponibilizar toda a informação daquela promotora dentro do nosso servidor, dentro da nossa equipe técnica. Então toda essa tecnologia precisa estar em constante acompanhamento de tendências, novidades, para que a gente atenda com qualidade o nosso cliente. No dicionário da equipe, as palavras para o futuro são crescimento e evolução. A gente pretende continuar evoluindo com o nosso produto, que é um direcionamento fundamental para poder fazer com que ele ganhe aderência ao modelo de negócio dos nossos clientes. Portanto, expandir com automações é fundamental para que mais e mais eficiência ao processo operacional do correspondente bancário seja conquistada.